Esse é o último vídeo do canal em 2020, e como esse foi um ano totalmente atípico e, digamos assim, estranho, eu decidi tentar retirar de vocês uma coisa importante. É... eu quero tirar de vocês a esperança. Sim, é isso mesmo que você ouviu, não desejo a ninguém a esperança de um ano de 2021 melhor. Eu sou o Bruno Nepo e você está no canal Filosofaz, onde a gente conversa sobre tudo que nos eleve. Mas antes que você me chame de doido, que você feche o vídeo, calma, eu explico tudo. Vamos começar do início, ou pensando que a gente está em dezembro, vamos começar do fim, como queiram. Tenho certeza que muitos de vocês aí estão agradecendo a alguma divindade, a vida ou a própria roda do tempo por esse ano estar terminando. Um ano não ano, um ano que chegou para desestruturar todas as nossas possíveis estruturas, possíveis planejamentos e possíveis forças de ação. Tá, a gente sabe que não foi exatamente o ano o culpado. Quando a gente fala que 2020 foi ruim, estamos querendo dizer que, na verdade, foi o tal vírus aí que não deve ser nomeado e as suas consequências trágicas, administradas por um governo desastroso que, melhor também não ser nomeado, que trouxeram uma série de empecilhos à nossa vida. Mas não é de coisa ruim que eu vim falar para vocês, não é mesmo? É um vídeo de final de ano e eu quero levantar um pouquinho o astral. Uma das coisas que mais nos foram limitadas no nosso ano de 2020 foi o campo de nossos afetos. Tantos encontros que gostaríamos de viver pessoalmente e tivemos que ressignificar, mas que, de fato, não foram tão completos como gostaríamos. O vírus nos limitou, reduziu nossa capacidade e nossos campos de ação. Agora, com a passagem do ano, parece que estamos enterrando um símbolo de afetos tristes e precisamos acreditar, nos agarrar à ideia de que o ano que vem será melhor. Você deve estar pensando, sim, Bruno, eu tenho cultivado esse sentimento de que dias melhores virão e qual é o problema disso? E eu respondo, nenhum. Não há problema em cultivar a ideia de que teremos dias melhores. O problema é como aglomeramos esses nossos desejos de um futuro melhor num afeto chamado esperança. Eu sei que muitos aqui que me ouvem são cristãos e, justamente por isso, aprenderam que a esperança é como uma âncora que nos puxa para o futuro. Ou que a esperança é uma das virtudes teologais ao lado do amor e da fé. O pensamento bíblico em relação ao tema é tão forte que acabou por cunhar até alguns ditados populares. Como, por exemplo, é... Enquanto a vida, há esperança. Esse retirado do livro do Eclesiastes 9, 4. Por outro lado, até ditados mais positivos, como A esperança é a última que morre, encontram na Bíblia uma visão ainda mais otimista. Lá diz o seguinte em Coríntios 13, 13. A esperança não morre, mas permanece para sempre. A esperança é um meio a que nos ancoramos para continuarmos a viver, a lutar, a querer a vida. Muitos teólogos, inclusive, colocam a esperança fideísta como uma atitude. Como se dissessem que Deus espera de nós uma saída da passividade de fé, mesmo que nós esperemos dele a resolução final. Porém, ainda assim, a esperança é uma máquina que só funciona em função de uma promessa, de uma certeza em relação a algo que ainda não se vê. A esperança é cega, ainda que motora. É realmente muito difícil pensar na possibilidade de nos desgarrarmos da esperança, quando tantas outras raízes de nossa cultura e cosmovisão também coadunam com a ideia de que ela, a esperança, é um presente de Deus e o que nos mantém animados a continuar a vida. O mito de Pandora é uma dessas narrativas que estão em nosso DNA e que funcionam como modeladoras do nosso olhar. Pandora abriu uma caixa cheia de dádivas divinas e percebeu que o que saiu de dentro foram males, que acabaram por se espalhar no mundo. Porém, ela fechou a caixa a tempo de manter algo valioso em seu interior. A esperança. Nietzsche. Ah, você achou que eu não ia trazer ele aqui, né? Ele riu disso no aforismo 71 de Humano Demasiado Humano, quando disse que o homem tem por maior dos bens algo que estava na caixa de males. Para eles, Deus quis que os homens, por mais que fossem torturados pelos outros males, não rejeitassem a vida, mas continuassem a se deixar torturar. Então, o Deus nos deu a esperança, o pior dos males, porque ela prolonga nosso suplício. É uma maneira de continuarmos sofrendo e usando por remédio outro sofrimento ainda maior. A ilusão de que certamente as coisas irão melhorar. Outro filósofo que tematizou a questão foi Spinoza, em sua Teoria dos Afetos. Para resumir, ele acreditava que todos os afetos são frutos dos desejos, e podem ser classificados como afetos de alegria ou afetos de tristeza. Os afetos de alegria aumentam a nossa capacidade de agir, e os afetos de tristeza diminuem essa capacidade. Por exemplo, amor, afeto de alegria. Ódio, afeto de tristeza. Esperança também é um desses afetos. E você aposta onde vamos classificá-la? Pois é, se você achou que eu ia responder tristeza, errou. Na verdade, quase acertou. Calma, eu vou explicar também. No livro Ética, o filósofo diz o seguinte. A esperança é uma alegria instável, surgida da ideia de uma coisa futura ou passada, de cuja realização temos alguma dúvida. Aqui então percebemos que o afeto da esperança é um pouco diferente, porque ele é de alegria, porém é instável. E o que o torna assim é a dúvida. A dúvida faz a esperança não se firmar, flutuar, e por isso, ora você vai querer agir, e ora você vai preferir não agir. Não há esperança sem medo, sem incerteza, sem dúvida, e da mesma forma não há medo sem esperança. O medo é outro afeto que, de alguma forma, funciona em parceria com a esperança. Eles se articulam, são simultâneos e intercambiáveis. Ou se teme enquanto espera, ou se espera enquanto teme. Dois afetos ligados a uma mesma temporalidade. Ainda estamos marcados pela expectativa, projetamos a imagem de um futuro que pode ser melhor ou pior, e assim negamos o presente. À primeira vista, pode parecer que eles são opostos. O medo como afeto triste, e a esperança como afeto alegre. Mas não se esqueça, que a alegria da esperança é instável, fazendo-a cruzar a linha, e por muitas vezes também, ser passiva na tristeza. O próprio Spinoza vai reformular a sentença, e deixar mais evidente na quarta parte da ética, relativo ao poder dos afetos, que os afetos da esperança e do medo, não podem ser bons em si. A esperança e o medo são frutos da ignorância. Quanto menor a potência do homem, menor sua capacidade de conhecer, e de agir. Por isso, não se combate o medo com a esperança. Porque os dois afetos são tristes e impotentes. Um está no outro. Um se alimenta e se apoia no outro. Não há esperança sem medo, nem medo sem esperança. Os dois nascem da impotência de agir. Por isso, as lideranças políticas e religiosas, se alimentam dos dois, para fazer funcionar o exercício de seu poder. Como Zeus, eles nos mantêm alertas em relação aos males do mundo, pelo medo, e nos prometem futuros melhores pelo poder da esperança. Não é assim que você vê as pessoas no Brasil hoje? Algumas conformadas, outras com medo, e ainda algumas com esperança. O que elas têm de comum? A dúvida, a tristeza, a passividade. Esse é o sustento de políticas e moralidades que nos querem tristes para nos dominar. O homem impotente é aquele incapaz de agir e de pensar. E isso sempre na mesma proporção de um desejo limitado, fraco. Na impotência, na servidão, o ser humano se encontra como uma folha ao vento, oscilando entre os medos de que muitos males o aflijam e a esperança de que muitos bens se realizem. É atribuída a Deleuze uma citação de que gosto muito. O poder requer corpos tristes. O poder necessita de tristeza porque consegue dominá-la. A alegria, portanto, é resistência, porque ela não se rende. Alegria como potência de vida nos leva a lugares onde a tristeza nunca nos levaria. O poder se alimenta de nossa inação. O poder nos quer fracos, confiantes num futuro que jamais virá e temerosos de um presente que não mudará. O poder nos quer ignorantes. Só o venceremos com o uso de uma razão afirmativa e ativa. Quanto mais nos esforçamos em viver conforme o guia da razão, tanto mais nos esforçamos em depender menos da esperança, em libertar-nos do medo, em dominar quanto possamos a sorte ou o acaso e dirigir nossas ações segundo o seguro conselho de nossa autonomia. Não há governo, problema, incerteza, 2020 ou 21 que domine um corpo alegre. Por isso, eu sugiro que larguemos a esperança e, por consequência, o medo de lado e vivamos com outras forças que escolhemos agenciar com a alegria. É com luta, coragem, brilho nos olhos, a potência da arte que quero entrar em 2021. Quero meu corpo vivo, erguido, saudável e alegre para não precisar esperar por nada melhor, porque não existem certezas. O que existe de fato é o que eu posso fazer existir. Então, eu decido criar um ano novo. Eu decido criar um ano ativamente alegre, feliz, afeto, novo. Se você gosta dos nossos conteúdos e se você quer contribuir, quer apoiar, que a filosofia chegue democraticamente e de forma criativa a muitas pessoas, você pode entrar em apoia.se barra filosofares e escolher um dos planos de apoio aqui do canal e se transformar num filosofrente. Lá também você encontra várias recompensas. A gente se vê num ano cada vez mais afetuoso. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.